Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza, o item tá aqui galera, vou tá explicando o que vocês tem que fazer Vou explicar como que joga o jogo aqui pra quem nunca jogou também, galera vou tá explicando a missão, depois eu explico como que joga o jogo aqui pra vocês entenderem Pra quem nunca jogou, a primeira coisa galera, você vai ter que tá farmando aqui, colhendo aqui os legumes aqui galera, ó É só colher aqui ó, 200 aqui ó, não importa qual que você colher aqui ó, milho, tomate, não importa cenoura, vai tá contando pra missão, beleza, contou ali A segunda galera, é comprar ovos aqui, beleza, ó, você vai comprar ovos aqui galera, ó, é só vir aqui e tá comprando aqui Comprou 50, vai tá contando pra vocês aqui, beleza, vai tá contando aqui 50 ovos E aqui galera, você vai ter que tá comprando ovos e pegando 99 pets legendário, pet legendário é esse amarelo aqui Se você quiser marcar e deixar só o legendário, aí você clica aqui em abrir Você precisa de 500 moedas, eu vou explicar como ganhar as moedas aí agora galera, ó, pronto, apertar aqui stop Só pra vocês entenderem como que funciona, beleza, ó, tá vendo que eu abri ali um ovo, contou, o lendário é um pouco mais difícil aqui, beleza Galera, esse jogo aqui se você nunca jogou, você vai tá clicando aqui, automático, vai tá upando ali automático ali o trator Beleza, depois que upar o trator, você pode deixar aqui automático também, ele vai tá colhendo automático também Você não precisa fazer mais nada, a única coisa que você vai fazer aqui galera, ó, ele vai vender e tudo automático Uma coisa que você vai fazer, é, junto o dinheiro aqui, moeda suficiente pra você ficar aqui comprando os ovos, beleza Porque ele vai completar essa missão aqui automática, a primeira Aí você pegando o dinheiro, é só você vir aqui e ficar comprando os ovos, vai completar a segunda A mais chatinha é o 99 pets legendário galera, se você quiser fazer manual, você pode tá pegando aqui manualmente Depois que você pegou manualmente, você pode tá vindo aqui e vendendo galera, entendeu Mas se você quiser deixar aqui no automático, como eu expliquei pra vocês aqui Aí você não precisa fazer mais nada, você só vai precisar ir lá comprar os pets lá mesmo, quando você tiver o dinheiro suficiente Beleza pessoal, então é isso, todos os links vão estar na descrição desse vídeo Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau